Olá, eu sou Felipe FM, site Otacé Repórter. Estamos na manhã desta sexta-feira acompanhando aí a inauguração do Mais Bebida, mais essa opção chegando aqui no nosso município, com certeza. Você aí é dono de lanchonete, dono de bar, mercearia, na linha de bebida, batendo aí realmente uma opção muito grande. São muitos itens, né? E é assim como daqui a pouco vamos estar falando com o nosso amigo Alex aí, de proprietário, falando sobre as novidades, as condições que vai estar sendo ofertadas aí para a população que nos acompanha. Então venha conosco e acompanha todas essas novidades chegando aqui, e batendo esse papo também com o Alex aqui no dia de hoje. Venha conosco e acompanha. Nosso amigo Alex falando aí, né, sobre essa novidade chegando em São Felipe. Muita coisa aí para você que, né, de vários segmentos, você de mercearia, você de bar, com certeza vai estar tendo muita opção. E lembra que tem um papo conosco no dia de hoje falando aí sobre esse ato de inauguração. E a partir de agora, né, funcionamento, tudo isso você vai estar sabendo a partir de agora. Bom dia, Alex. Bom dia, JC. Bom dia, ouvintes. É isso, estamos hoje inaugurando a Mais Bebidas, uma loja completa. Vamos tentar ser a loja mais completa de bebidas de São Felipe. Vamos estar buscando atender o dono de bar, o dono de mercearia. Você que gosta de fazer sua festinha em casa com uma cerveja gelada, um uísque bom. Então a ideia é essa, atender vocês com a melhor maneira possível. Uma das coisas que muitas pessoas aí estão curiosas é em relação ao funcionamento, horário de funcionamento. Quem sabe que tem essa questão pública, boa parte, né, nossos consumidores aí vêm da zona rural, né, e aquela questão do horário chega um pouco mais cedo, e os dias de funcionamento também, Alex. Vamos lá. Funcionamento vai ser das 7 às 20 horas, de segunda a sábado. Nos domingos nós vamos abrir das 8 às 13 horas. Funciona até hoje e domingo também vai funcionar? Domingo também. Domingo é o dia que o pessoal gosta de tomar cervejinha gelada, temos que estar à disposição atendendo todo mundo. Outra demanda também, a gente vê muito aqui nessa área comercial, é em relação à questão de entrega. Vai ter o serviço de entrega a domicílio? Como é que vai ser essa estrutura? Ou o cliente vai chegar aqui e pegar na loja? Vamos ter entrega, tanto na cidade como na zona rural. Temos aí uma moto à disposição, temos um quadriciclo à disposição, temos um caminhão também à disposição para estar fazendo as entregas maiores. Então a questão de entrega aí vai ter também. A gente olha aqui, né, realmente um mix bastante completo, como o Alex falou aí, né. Você encontra de tudo aqui na linha de bebida, aqui na Mais Bebida. Isso. A linha completa, alcoólicos, não alcoólicos, energéticos, suco, refrigerante, água mineral, vamos ter também, de 20, de garrafa de 500ml, de 1,5 litro, toda a linha. E muita entrega também na água. Pronto, eu já vi lá, estava na rádio Pachim, que você estava sorteando aí, o vinho Pérgola. Eu acho que é algo que o pessoalmente tem um olhar muito especial para essa linha, né. Isso aí, o vinho Pérgola é prata da casa, né. Eu sou representante do vinho Pérgola, já há 16 anos, e aí vamos ter um trabalho diferenciado com o vinho Pérgola na cidade. Agradecer a participação de Alex, deixar o microfone da rádio, especialmente, né, para fazer esse convite, né, para quem ainda não passou por aqui, ainda não viu aí, né, toda essa estrutura já montada, que possa vir visitar e também, né, ser cliente, ser parceiro aqui, né, da Mais Bebida. Isso aí. Estamos aqui na Praça Carlos Moura, em frente ao Criador, em frente ao Luizinho, aqui, bem localizado, bem no meio do coração de São Felipe. É isso aí, né, participação do nosso amigo Alex, proprietário aqui da Mais Bebida, esse dia de hoje, esse bate-papo conosco, falando aí sobre esse ato de inauguração, e também aí, né, horário de funcionamento, todas as estruturas já montadas, um mix também aí que vai estar sendo aí ofertado para nossos amigos e clientes, né, e todos vocês internatando nos acompanham, não só quem está aqui pela rádio, mas também pelas nossas mídias sociais, nosso abraço especial, dando seu like, ajude aí sempre a ampliar nossas divulgações, e aí com certeza, né, vai estar também valorizando o nosso trabalho. Valeu mais uma vez, obrigado Alex. Valeu, um abraço JC, abraço aos ouvintes, venham para Mais Bebida, venham conhecer a loja, estamos aqui de braços abertos, esperamos por vocês.